Bom dia, bom dia, como vocês estão? Oi gente, tava reparando aqui no espelho e pensando assim, cara, shape é uma parada até às vezes meio ingrata deixa eu tirar um pelo aqui da Malu porque às vezes você se dedica bastante assim, né? durante um, dois meses, às vezes até três meses pra você pegar um shape da hora agora pra perder, meu amigo, é no tapa meu Deus do céu, eu perdi muito perdi muito a massa braço, assim, pelo menos um pouco de definição ficou mas massa muscular, cara ó, aqui tava tudo, tipo a pele tava mais fina, agora engrossou aqui na perna, perdi massa muscular também mas um pouco de definição ficou, pelo menos isso mas assim, caramba, véi mas vamos que vamos, tem o final de ano ainda nós vamos chegar aí com o shape, pelo menos, mais ou menos finalmente eu vim conhecer essa pessoa aqui pessoalmente que anda me vestindo muito bem tem sido notícias aí, os looks que ele faz sensacional, vocês também elogiam muito grande meu parceiro Léo fala comigo que eu usei lá no aniversário da Fly olha só, essas opções aqui, muito bacana pegada meio... a segunda opção que foi também lá no... achei muito brilhoso, achei muito brilhoso mas é muito massa aqui gente, também ó tem a parte aqui que é setor feminino, ó vários vestidos, meio mirado ó, vamos tirar uma fotinha, vamos tirar uma fotinha aí ó, bem legal rapaz, que felicidade poder fechar essa parceria com você porque eu me sinto em boas mãos, cara maravilha, maravilha a satisfação é toda nossa seja bem-vindo, viu? obrigado a todo o haul dele aqui de terra quem lembra desse aqui? vamos... 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 vamos...